Música Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, nós vamos encontrar uma passagem da qual tiraremos algumas lições. Davi estava em uma batalha contra os filisteus. A escritura diz que tornaram os filisteus a pelejar contra Israel. Isso me leva à seguinte conclusão. O fato de você ter vencido uma luta não significa que você não terá outra. Israel já tinha vencido os filisteus em outras guerras. No entanto, a escritura diz que tornaram os filisteus a pelejar contra Israel. É uma lição que a gente tira. Se você venceu o inimigo ontem, hoje ele terá uma nova arma contra você. Você vence hoje, amanhã ele terá uma outra. Ele é resiliente. E nós somos perseverantes. Davi, ele estava naquela batalha. E eu tiro a primeira lição da vida de Davi. Homem de Deus, vai à luta. Homem de Deus é guerreiro. Homem de Deus não recua. Homem de Deus não se acovarda. Davi estava com seus soldados naquela batalha. Porém, o mesmo estava com as marcas do tempo. Ele não era mais um jovem. Ele não tinha mais a energia que tinha quando venceu Golias. Ele não tinha mais a energia que tinha em outras guerras do passado. O tempo havia lhe imposto certos limites. E a escritura diz que ele lutou até se cansar. Homem de Deus se cansa. Homem de Deus se esgota. Ele é um ser humano. E naquela situação de cansaço, a escritura fala que um moço, filho do gigante, aproveitou a fraqueza, a circunstância de Davi. E com uma espada nova, foi em direção ao rei. para feri-lo. Dizem os entendidos, que espada nova, essa expressão, denuncia que era uma espada feita especificamente para ferir Davi. Davi foi estudado. Eles estudaram a performance de Davi e fizeram uma espada que se adequasse à estratégia de Davi, à maneira dele guerrear para que ele fosse atingido com aquela espada. satanás, satanás, estrategista, ele conhece os pontos fracos de um homem de Deus. Ele sabe em quais pontos ele pode trabalhar para vencer aquele homem. Porém, homem de Deus tem quem o ajuda. Quando Abzai viu que Davi seria ferido por aquela espada nova nas mãos do filho daquele gigante. Abzai se colocou entre Davi e aquele moço. E Davi foi livre. Repito, homem de Deus tem quem o ajuda. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 11 e 12, quando Moisés estava cansado, ele levantava as mãos e Israel vencia. Ele baixava as mãos e Israel perdia. Mas como ficar muito tempo com os braços levantados, com as mãos erguidas? Dois homens, um se colocou à sua direita, outro se colocou à sua esquerda, Arão e Ur, segurando os braços de Moisés e assim Israel venceu. Isso realmente é maravilhoso. Homem de Deus tem quem o ajuda. Um homem de Deus em sua condição humana, ele se fragiliza. Em seu ofício, ele é forte. em seu ofício, ele tem a audácia de um leão, a tenacidade de um cão de caça, a força de um boi, a pele de um rinoceronte, a visão de uma águia. sim, mas como humano, ele se fragiliza. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. um homem que tinha em sua condição humana momentos de fragilidade. Vocês veem, lá no Monte Carmelo, Elias mostrou-se como, no exercício do ministério, mostrou-se com a audácia de um leão, com a força de um boi, com a tenacidade de um cão de caça, com a pele de um rinoceronte, com a visão de uma águia, um homem sozinho, desafiar 450 profetas e os vencer, os matar. Mas, o diabo não estava omisso. depois de uma reunião abençoada, observe, o inimigo armará um contra-ataque, diz o Mombrando. Depois de uma campanha abençoada, depois de um culto abençoado no domingo à noite, na segunda-feira, o diabo vem. É um ataque daqui, é outro ataque dali, é chatice de patrão, é rebeldia de filhos, é provocação de colegas de serviço. É uma maneira do diabo tirar a benção que você recebeu. e Jezabel lhe mandou um recado, o poder da comunicação negativa, que ele também morreria. E para escapar com vida, ele fugiu, deixou o seu moço e foi-se a caminho de um dia, cansado, fragilizado, não parecia aquele Elias lá no Monte Carmelo. Não! Elias! Eu acredito até com a sua postura física de abatimento, com a cabeça para baixo, talvez com os olhos revelando abatimento, fisionomia triste, ele chega a pedir a morte lá no pé de zimbo. Mas Deus que consola os abatidos lhe envia um anjo e aquele anjo lhe leva o pão assado na brasa e a água fresca na botija que lhe dá sustento para aquele caminho quarenta dias e quarenta noites sob o efeito daquela alimentação. Vejam vocês o grande apóstolo Paulo ele afirma na segunda carta aos coríntios capítulo 7 versículos 5 e 6 que ele teve temores por dentro e combates por fora mas Deus que consola os abatidos lhe enviou Tito. Deus sempre faz isso. Ele teve um Tito para ajudar Paulo quando ele estava sentindo temores por dentro e combates por fora. Ele teve um anjo que levou água fresca e pão assado na brasa para Elias no pé de zimbro. Ele teve um abisai quando Elias retificando quando Davi estava cansado naquela batalha cansado e aquele moço aquele homem bem mais jovem do que ele cheio de energia com uma espada na mão uma espada nova feita estrategicamente para se adequar a Davi para feri-lo para matá-lo a escritura fala que Abisai filho de Zeruia se colocou entre aquele moço e Davi seja um abisai ajuda o homem de Deus ajuda o teu pastor que chora por você que ora por você que jejua por você o senhor continue vos abençoando